Ah, eu vi esse vídeo. Você não viu esse vídeo? Esse vídeo finalizou demais, cara. Bota aí o fone que é engraçado. Bota o fone, tá com fone de jota? É o seguinte, eu estou tão sem paciência com o esquerdomático que eu estou considerando voltar a beijar o Netrotope. É uma forçação de barra pra mostrar que é politizado, que é diferente dos outros caras que têm consciência social. Ele vira uma coisa complexa, tudo mais uma problematização. Meu filho, eu sei que o mundo é problemático, mas eu quero paz. Eu quero sosseguir, eu quero dar uns amassos. Pode ser ou tá difícil? Eu vou toda carismática. Pô, quem vai em casa ver um filme? Nossa, vamos sim, porque na moral lançou um doc sobre a mão de obra da Ilustra Tênis, não sei o quê. Chato, chato! Com que clima eu vou enfiar a língua na tua boca? E aí se não, vou comentar sobre alguma desgraça. É um filme muito cabestudo, dirigido por não sei o que, não sei o que lá. E eu não quero ver um filme, cara! Eu não quero ver um filme! Você tem 26 anos, eu devia saber disso! Se eu botar um High School Musical e você vier falar, não, porque essa narrativa do não sei o quê, você vai embora da minha casa. Eu juro que dá vontade de beber, é o top. Porque aí você bota você beber na casa e ninguém se importa. Ele vai falar, ai, ai não, não gosto de política. Você fala, ai, eu também não, política é tudo corrupto. Senta aqui! Fim de papo, entendeu? Se resolve! Ai, que estresse! É uma boa estratégia, né? Já que o senhor tá falando da dificuldade do namoro, né? No nosso campo político. Uhum. Eventualmente... É, ajeitozinha essa menina, né? É, eu achei interessante. Não, se você é interessante, manda DM pra ela. Simpática ela, querida. Bem simpática. Manda DM pra ela. Fala assim, ó, não sei se que é do macho não, viu? Aqui é moda antiga. Mas é importante passar esse tipo de mensagem num dia que há uma glamorização da hipersensibilidade do homem, né? Não sei se o senhor percebe. Nossa, e foi uma expressão bonita aí. Eu sei que tu gostas dessas pessoas. Glamorização da hipersensibilidade da expressão do homem. Eu lhe conheço, só não pede pra eu repetir porque ela não vem de novo. Porque ela foi tão original que, né, as coisas acontecem dessa forma espontânea, né? Mas, imagina esse tipo de mensagem pra um Vitão da vida, né? Pra um Gabriel Santana, né? Que tava no Big Brother Brasil também. Não vou tocar nela. O Gabriel era aquele que tava com o crópede? Esse, esse aí. Um magrelinho ficar dançando assim, engraçado. Isso, isso, é. Mas ele tá pegando a mina lá. A Bruna Grifal na frente dele. Oi? Ele é bi. Ok, tudo bem, né? Não tô pegando ele. Não, é que na época ele tava flertando com a Bruna Grifal, assim, né? Eu sei porque eu... É uma loira bem gata, né? A Bruna Grifal. É. Eu já flertei com ela. É mesmo? Sim. Ô, louco. É mesmo? É? Nossa. Jota jogador aí, rapaz. Não foi nem com ela, foi com o pai dela enquanto ela estava durante o programa. Peraí, como é que... Só conta essa história se entrar dois membros no clube, senão nem a pau. Nossa. E é verdade, é verdade, é verídica, é uma história verídica. O que é isso? Uma história verídica, né? Eu e Bruna Grifal já tivemos quase um caso de amor. Rapaz, revelações, hein? E vocês não vão entrar no clube pra ouvir isso. Isso vai parar no Clube MBL, pô. Ele vai mandar um áudio lá pro Telegram. De duas pessoas no Clube MBL, conta a história. Duas pessoas. Duas pessoas. Quem não conhece a Bruna Grifal, por favor, dá um Google, porque vocês vão entrar no Clube MBL mais rápido que vocês imaginam. É, mas assim, na minha época de estudante de filosofia, fiz filosofia na UFA, né? Não, você fazia UFA, você deveria sofrer muito, né? Não. Não? Não, cara, porque assim, eu sempre tive características que me levam a me adaptar bem aos ambientes. Eu não sou uma pessoa polêmica. Eu não era, pô. Eu não ficava lá enchendo o saco de ninguém. Eu tinha minhas convicções de direita desde 15 anos. Eu tô com 35, portanto já são 20 anos, né? E eu não era polêmico. Eu ficava lá de boa e tal. Aí, às vezes ficava com as meninas de esquerda, elas achavam isso muito exótico. Mas você é de direita? Por quê? Não sei o quê. Você é um cara inteligente. Mas o que faz um baiano de 15 anos de direita numa universidade federal? Aí eu já tinha uns 18, 19. Ah, tá, não. Agora sim. Mas era de direita na Bahia, Universidade Federal, Filosofia e tal. Na Filosofia. Filosofia. As pessoas achavam que... Eu e Olavo. Ninguém sabe quem é Olavo naquela época. Ninguém sabia. Sabia sim. Na faculdade? Sabia. Na sua época? Sabia. Veja só. Esse tipo de literatura circulava nos meios de quem se interessava por humanas. Assim, a gente tem que ter uma perspectiva. O pessoal de Filosofia, Antropologia, Sociologia, eles entendem das coisas assim, né? Porque eles procuram saber dessa área. Então, Olavo, essa galera, explode pras massas muito depois. Mas em Filosofia as pessoas conheciam. As pessoas tinham noção de quem era, tinham noção do que defendia mais ou menos, embora de maneira muito distorcida. E eu tinha essas ideias. E eu já nem era Olavete. Nunca fui Olavete, na realidade. Eu era mais conservador do que Olavo. E sou, até hoje, mais conservador do que Olavo. Muito reacionário. E o pessoal achava muito estranho. E as minas acharam muito estranho. Então, elas me levavam. Eu já fui em algumas plenárias de partidos, levados por minas que eu tava ficando, querendo ficar. E elas levavam lá pra fazer a minha cabeça. Vem aqui, não sei o quê. Eu ia lá. Ah, tá. Vamos, vamos, vamos lá. Debate, debate, mesa redonda. Batia palma. Batia palma sim, professor. Isso aqui é coisa esquerdista. Eu batia palma. Ah, não fazia essas coisas. Isso aqui é coisa esquerdista. Essas palhaçadas eu não fazia, não. Batia palma normal e tal. Não falava nada. Ficava ali. Mas, tipo, era bem de boa. Bem de boa. Na minha época, eu só era um fascistinho assim. Não, não, não. Nossa, eu lembro que eu fiquei com uma mina na praia, velho. Que foi depois de uma longa discussão que a gente teve. Ela puxou uma discussão no meu Facebook. Eu ainda usava Facebook na época. Aí puxou. Isso já depois da faculdade. Mas ela era de filosofia também agressa de lá. Não vou falar o nome aqui, né? Mas eu fiquei com ela porque, assim, foi a discussão, discussão, discussão. Eu disse, ah, então vamos discutir. Ó, eu tô indo pra praia aqui e tal. A gente fica aí discutindo. A gente toma uma cachaça e é isso. E pronto. E foi. Assim, não tinha problema. Porque, por exemplo, essa mulher aí falou, ah, não aguento mais. Cara, as pessoas não querem saber de gente enchendo o saco. A vida já é difícil, meu irmãozinho. Todo mundo já tá cansado. Ah, mas o senhor já... Eu abri o Tinder recentemente, professor. Como é que tá o Tinder hoje? Eu conheci minha esposa no Tinder, sabe? Sério? Hoje não ia acontecer. Sim, eu me casei por conta do Tinder. Ô, louco. Não, tá uma coisa horrível. Tá uma terra sem lei. A gente desiste a mãe SP. Não, na Bahia, pô. Ah, foi na Bahia? Foi na Bahia. Eu me casei com ela na Bahia. Eu tinha o Tinder na época. Fui e tal. Me desenrolou e me casei. Não, aqui tá um desastre. Tá ruim? Tá horrível. Porque é só esquerdeira, é só esquetranha. Na época... É, é isso aí. Esquerdeira e esquisita. É isso aí, é. Por aí. Ah, Jota. Pega as esquerdistas aí. A esquerdista aí tá dizendo que não gosta. Não, mas todas as hashtags... Na época das eleições no governo Bolsonaro, elas colocavam na bio. Assim, eu achava isso bizarro. Se você vota 22, tipo, se você... Mas como é que ela vai saber, véi? Então, mas assim, ela colocava lá. Nem arrasta. Caramba! Arrasta para a esquerda. Elas colocam. Elas colocam. Mas isso é bobagem. Você vai lá, dá o like. Se a mina gostou de você e achou bonito, porque o Tinder realmente é muito seletivo, né? Não é tão fácil ter um monte de like. Mas ela bota lá, você conseguiu. Começa o papo, vai, joga WhatsApp e já foi. Aí ela... Não! O quê, pô? Ela vai... A minha foto do Tinder... Foca em mim aqui, Baiano. Ah. A minha... Eu amo... A minha foto do Tinder... Além de ter alguns pratos do Cauê Del Valle, que é um homem muito elegante, né? Membro do nosso time. Coloca pratos e eu roubo algumas fotos pra dizer que sou eu. A minha foto do Tinder está com a camisa do MBL. Se for me amar... Isso é assustador. Vai amar o professor também. Opa! Essa é minha foto. Ficou estranho isso aí, né? Chate. Gravem... Ó, vou focar aqui no Jota. Gravem o rosto desse homem, porque esse homem é um homem de coragem. Na realidade é o seguinte, a primeira foto dele tem a blusa do MBL. A segunda é o logo do clube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.